Boa tarde, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Só pra quem não me conhece, meu nome é Wanda. É Wanda da Van. Bom dia, é um prazer, né? Ai, muito prazer. Prazer. Imagino que você tenha vindo, né? Por causa das quentinhas, mas a minha mãe, a Dona Jo, ela não tá no episódio hoje que a Catarina precisou ir no dentista, algum médico, não sei. Não, não, eu vim por causa de quentinha, não. Eu vim procurar uma pessoa. É Beyoncé que mora aqui? Beyoncé? Não, pera aí, só um instantinho. Que Beyoncé, né? Ferdinando Beyoncé. Sim, Ferdinando Beyoncé. Ferdinando Beyoncé. Ramírez Montenegro Thunberg. Jalbert Pampec. Dalatouche de Balboa. Amaral, mora aqui? Balboa. 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 Mora aqui? Tuane de Bolda. De Bolda. Sim, é, esse mora aqui. Balboa. Mas tudo bem. De boa. Ele mora aqui? Mora aqui, mora aí. Nossa, pelo tamanho do nome deve ser uma pessoa importante. Eu achei isso importante, né? Eu vim combinar com ele o negócio do transporte pro show dele. Você trabalha com transporte? Não, trabalho com teatro. Não, trabalho com teatro. Senta aqui, pelo amor de Deus. Eu trabalho com teatro há anos. Tenho 40 anos trabalhando com teatro. Olha, já levei muita gente ao teatro. Eu trabalhei com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Luiz Fernando Guimarães. Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Luiz Fernando Guimarães. É sério? É verdade. A família Guimarães toda fui eu que lancei. Luiz Fernando, Cissa, Ingrid, trabalho com eles. Guimarães. Ulisses também? Guimarães. Maravilhoso. Guimarães. Eu lancei praticamente toda a TV Globo. Gente, que legal, que lindo, bonito esse trabalho seu que você faz de formação de plateia, não é? Ué, esse currículo aí é muito tarimbado mesmo, né? E vem cá, como é que você convence as pessoas aí pro teatro ser sequestra? Não, peraí, eu conecto, eu conecto o público pagante, tá? Sim. Com as pessoas lá, os artistas do teatro. Eu faço essa coisa, inclusive o teatro brasileiro hoje em dia só tá existindo por causa de mim. Pois é. Claro. Erra. Erra quem pressupõe que o teatro vive ainda por conta do ator do público da Caixa Preta. Não é. É por causa de gente como ela, entendeu? Que leva 800 senhorinhas pro teatro. Caramba. Obrigada. Obrigada mesmo. Acabatei. É o show. Agora deixa eu ir que eu tenho que ir atrás de Ferdinando. Dá licença. Não, mas ele não é por aí, não. Só no fim de semana. É por ali, a gente vai por ali. É por acá. É por acá. Com licença.